Música Eu sou Michele Andres, tenho 36 anos, sou produtora cultural, feminista negra e defensoras dos direitos humanos. Eu sou Nicole Fernandes, tenho 23 anos, sou assistente social e militante feminista do movimento negro. Eu luto para que mais mulheres e pessoas negras ocupem os espaços de poder e decisão, para que os direitos humanos sejam assegurados e por uma política de assistência social que realmente proteja. Sou Patrícia Andrade, sou mãe de dois, moro no bairro São Raimundo, sou líder da comunidade. Vou nas ruas, vou conversando com os vizinhos, com os moradores, tenho um bom diálogo com todo mundo no bairro. Sou Silvia Moraes, tenho 35 anos, sou filósofa, sou professora da rede estadual, sou mulher bi e defendo os direitos da educação e os direitos da LGBT. Olá, meu nome é Alessandrinha Silva, eu sou mãe da Alice do Teodoro, sou ativista materna e atuo pelo enfrentamento à violência obstétrica e o respeito pela infância na cidade de Manaus. Mais da metade do eleitorado do Amazonas é feminino, negro e pardo. Por que essas pessoas não estão sendo representadas na Câmara de Vereadores? Quando nós ocuparmos a Câmara Municipal, uma das nossas principais funções é reconquistar a população para a política. Há um trabalho sistemático de afastamento da população dos espaços de decisão e de poder. Tem muita gente desacreditada, tem uma parcela de culpa aí dos antigos políticos. Só vão nos bairros de 4 em 4 anos, pouca participação de mulheres, pouca participação de LGBTs, de negritude, de indígenas. A nossa política de identidade também tem que estar presente, não é só aquela coisa higienizada do filhinho de papai. Eu acho que tem que ter mais a cara do povo na Câmara Municipal. Eu quero combater a negligência do poder público com o povo. Quero, na Câmara Municipal, levar a representatividade LGBT para que a gente possa discutir os direitos da comunidade. Combateremos a falta de compromisso e a negligência com as mães e as crianças. Eu sei que estamos num momento de caos, de pandemia, momento conturbado, momento que muitas das vezes a gente acha que o nosso voto não vai influenciar. Mas ele influencia, pelo menos durante 4 anos, em políticas públicas que muitas vezes colocam pessoas em situação sem moradia, sem alimentação, a saúde básica, sem saneamento básico. Então a gente precisa muito valorizar o nosso voto e no dia 15 de novembro chegar às urnas e votar em mais mulheres, em mais LGBTs, em mais negritude, em mais indígenas e pessoas que tenham a cara do nosso povo, da nossa gente. Que queiram fazer política da vida real, que queiram ali fazer o controle social, resgatar isso é importante. Só a partir disso que a gente vai conseguir virar uma chave, ver uma Manaus melhor, ver um Brasil melhor. Obrigado.